Bom, gente, eu vou mais uma vez agradecer a oportunidade que me foi dada e eu vou trazer nesses poucos minutos aí que a gente tem o que a gente está, um cenário, um panorama do que a área de serviços médicos do Comitê Organizador Rio 2016 vem planejando e como vai ser a nossa operação durante os Jogos Olímpicos Rio 2016. Para vocês terem uma ideia, a gente tem a expectativa de ter aqui para os Jogos Olímpicos em torno de 10.800 atletas e, na realidade, vão ser jogados nos Jogos Olímpicos 28 campeonatos mundiais. Na realidade, esse é o tamanho da Olimpíada. Então, esse talvez seja o grande desafio. Como você organiza uma estrutura médica para que você possa, na realidade, dar conta de toda essa responsabilidade que a gente vai ter. Então, na realidade, a área de serviços médicos é uma área funcional dentro do Comitê Organizador. Existem mais de 50 áreas funcionais dentro do Comitê Organizador. Segurança, transporte, comida, bebida, limpeza, transporte, enfim, tudo que diz respeito à organização dos Jogos, logística e à área de serviços médicos é uma dessas áreas funcionais dentro do Comitê Organizador. Então, a gente faz o planejamento de toda assistência médica e de saúde para todos os clientes associados aos Jogos. A gente coordena a entrega de serviços médicos dentro das instalações oficiais, ou seja, dentro das vênues, de competição e não competição. E a gente negocia e intermedia atendimento médico fora das instalações olímpicas e paralímpicas também. A gente também é responsável pela Paralimpíada. Ou seja, toda a relação com os três níveis de governo, federal, estadual e municipal, e com todos os outros stakeholders que fazem parte desse sistema de atendimento, a gente também faz essa coordenação. Então, na realidade, quem são os nossos clientes durante os Jogos? Nós temos atletas e membros oficiais das delegações, os oficiais técnicos, que são os árbitros, a família olímpica e paralímpica, a mídia, e aí nós estamos falando de 18 mil jornalistas credenciados, todos os patrocinadores, toda a nossa força de trabalho, a expectativa é de que trabalhemos com só voluntários, 45 mil voluntários, e o público espectador, aquele que paga o ingresso e que vai ter. A expectativa, então, é que durante a Olimpíada e a Paralimpíada esteja dentro do nosso guarda-chuva 2 milhões e 300 mil vidas. Esse é o número durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Para a gente fazer face a essa demanda, nós temos instalações de atendimento médico, instalações em locais de competição, são 97 postos médicos. Esses postos médicos são montados, eles variam de acordo com o tamanho da instalação, mas todos eles têm um leito vermelho, capacitado para dar suporte e estabilizar uma parada cardiorrespiratória, um trauma, e todas as outras atividades, como fisioterapia, enfim, emergências menores. São 11 montados nas instalações de treinamento, são 2 unidades na Vila Olímpica e Paralímpica, hotéis nas cidades de futebol, que vão ser 5, hotel oficial Olímpico 1, hotel paralímpico 1, áreas de domínio comum, que são as grandes áreas de concentração urbana durante os Jogos, que acontecem principalmente no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, em Deodoro, e nas cerimônias de abertura e encerramento. Esse é um número. Na realidade, isso tudo é planejado em contato com as federações internacionais, porque as federações internacionais, a FIFA, a Federação Internacional de Vôlei, de Pentátron Moderno, de Equest, de Ciclismo, enfim, eles, na realidade, é que vão fazer acontecer esses campeonatos mundiais durante os Jogos Olímpicos. Então, na realidade, a gente tem ali, como vocês podem notar, são 28 federações internacionais olímpicas, paralímpicas, com 42 disciplinas, porque uma federação tem mais de uma disciplina, o ciclismo tem o mountain bike, tem o BMX, tem o ciclismo de pista, tem o de rua, enfim, e assim sucessivamente em cada uma dessas modalidades. E 23 modalidades no Paralímpico. E sem esquecer que cada modalidade esportiva dessa tem a sua peculiaridade com relação à questão do atendimento médico. Então, essa é a interação do comitê organizador com essas federações, para que a gente possa entender as necessidades e apropriar esse atendimento médico a cada uma dessas federações internacionais. Os Jogos, como vocês já devem ter ouvido falar, ele acontece em grandes quatro regiões do Rio de Janeiro. Acontece em Deodoro, acontece no Maracanã, acontece em Copacabana e na Barra da Tijuca. Copacabana, a gente tem a Marina da Glória, com a competição de vela, o Parque do Flamengo, com a parte do ciclismo e parte da maratona, a Arena de Vôlei de Praia, onde tradicionalmente a gente tem a Lagoa Rodrigo de Freitas, onde a gente tem o remo e onde a gente tem a canoagem, e o Forte de Copacabana, onde a gente vai ter o triatlon e a maratona aquática e o paratriatlon também, na realidade. Região do Maracanã, a gente tem o Estádio Olímpico, onde acontece o atletismo e o paratletismo, o Maracanãzinho, que é a casa do voleibol indoor, o Maracanã, onde a gente tem a cerimônia de abertura e encerramento e algumas partidas de futebol também, inclusive a final do torneio olímpico de futebol vai ser no Maracanã, isso foi uma das exigências da FIFA para o comitê organizador, e o Sambódromo, onde vai ser realizado o tiro com arco e a chegada da maratona. Deodoro é um grande cluster, é o segundo grande cluster da competição, onde a gente tem, do ponto de vista médico, o maior risco, porque ali a gente tem o parque radical, onde vão ser jogados o mountain bike, o BMX, toda a parte de equitação com a prova de cross country, ou seja, todas as modalidades, o pentatro moderno, é claro que o tiro esportivo que vai ser jogado lá não tem, não existe risco, mas todas essas modalidades, elas têm um risco de acidente muito grande e ali é que a gente está concentrando o maior número de especialistas em ortopedia, trauma e por aí vai. A região da Barra, a gente pode dizer que vão ser o coração dos jogos, e aí o Parque Olímpico da Barra tem várias vênus distribuídas no Parque Olímpico, no Rio Centro, e o campo de golfe, e o que a gente tem, sem dúvida, são o número de modalidades maior, mas em termos de risco, bem menor do que a gente vai ter em Deodoro na realidade. E vale ressaltar também que na Barra da Tijuca a gente tem o MPC e o IBC, que é onde vai ficar concentrada toda a mídia nacional e internacional, são 18 mil jornalistas trabalhando ali diuturnamente, e isso requer também uma atenção por parte de serviços médicos muito grande. Essas pessoas é que vão ser responsáveis por conectar o Rio de Janeiro durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos com mais de 3 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Na realidade, serviços médicos nas instalações de competição, a gente vai prover que níveis de serviços? Primeiros socorros, emergências, medicina esportiva, os postos médicos montados para atender o público, o espectador também é de nossa responsabilidade. As instalações de não competição, como a gente já falou aqui anteriormente, que são as instalações de treinamento, os hotéis da família Olímpica e Paralímpica, os hotéis na cidade do futebol, as cerimônias e o revezamento da tocha, também vamos estar provendo, promovendo a atenção médica nesses lugares. E nada disso seria possível se nós não tivéssemos o trabalho voluntário. O trabalho voluntário é absolutamente relevante para que os Jogos Olímpicos aconteçam. Os Jogos Olímpicos, diferente da Copa do Mundo, é um evento sem fins lucrativos. A Copa do Mundo é um evento onde você busca o lucro. Os Jogos Olímpicos têm por objetivo zerar a conta no final da competição. Porque se tivéssemos que remunerar todas as pessoas que trabalham nos Jogos Olímpicos, isso seria absolutamente inviável. Então, por isso é que é dado uma grande importância a esse trabalho. Existe uma área funcional dentro da área de recursos humanos, do comitê organizador, que trata desse trabalho, desse recrutamento, desse treinamento e desse trabalho com todos os voluntários. Então, é importante fazer essa ressalva. A equipe nossa, em Games Time, ela será composta por um núcleo de colaboradores pagos, muito pequeno, que nada mais é do que a equipe que já existe, que foi encarregada do planejamento e da montagem da operação. Teremos alguns consultores para determinadas áreas. Teremos os gerentes médicos das instalações, onde vai ser provido o serviço médico. E teremos os médicos, que serão os VMMs, que serão os responsáveis técnicos. Esses é que vão comandar, do ponto de vista técnico, a operação médica na VENU, junto com os chefes médicos das federações internacionais. Eles é que vão interagir com os médicos dos comitês olímpicos nacionais, que vão estar ali acompanhando seus atletas também. Isso nas grandes delegações, porque as pequenas delegações não trazem o seu staff médico. Haverá também na policlínica, a gente vai falar um pouquinho mais da policlínica adiante, o total será de 3 mil voluntários para os Jogos Olímpicos e 1.500 para os Jogos Paralímpicos. Quer dizer, isso é absolutamente desafiador. Nunca houve nenhuma competição no Brasil de voluntários na área de saúde. E aí não é se são médicos, são médicos, são enfermeiros, são técnicos de enfermagem, são fisioterapeutas, são dentistas. Ou seja, é uma classe de profissionais bastante grande. Todos esses voluntários estarão capacitados para prestar um atendimento em emergências médicas pré-hospitalar, porque esse atendimento provisionado por nós é um atendimento pré-hospitalar, ele é um atendimento que não é um atendimento de alta complexidade. E todos esses voluntários vão estar registrados no Conselho de Classe Profissional, apropriado à sua profissão. É claro, essa é a condição sine qua non para que eles participem. Esse programa, como eu disse para vocês, ele já começou há alguns meses, nós já estamos perto de finalizar, já estão sendo enviadas várias cartas, convites a essas pessoas que vão trabalhar. Alguns de vocês aqui já tiveram oportunidade, inclusive, de participar em evento teste, já tiveram essa experiência. E eu acho que desafiador também é a gente botar todas essas pessoas que se dispuseram a dar o seu tempo a treiná-los. A gente está lidando com uma diversidade de conhecimento médico muito grande. Como vocês viram ali, são 3 mil médicos que vão estar envolvidos nos Jogos Olímpicos. Então, é importante, desde o início, a gente entender o que seria muito importante a gente dar algum tipo de treinamento a essas pessoas para que essas pessoas pudessem ficar confortáveis em atuar ali naqueles pequenos momentos em que eles vão ser absolutamente necessários, em socorrendo um atleta no FOP, removendo esse atleta para o posto médico ou removendo esse atleta para a ambulância. Ou seja, de que maneira isso tem que ser feito e qual a segurança que tem que ser dada para que isso possa ser realizado. Então, esse treinamento já está acontecendo. Nós conseguimos uma empresa associada a uma universidade aqui. Nós montamos o conteúdo programático desse treinamento. Esse treinamento já está em curso e o nosso objetivo é que consigamos treinar todas as pessoas que tenham envolvido. Então, tem um pequeno videozinho que mostra a parte desse treinamento. Vocês podem rodar o vídeo, por favor? Hoje nós fizemos o primeiro evento de capacitação de profissionais de área de saúde para atuarem nas Olimpíadas do Rio 2016. Isso numa fratura do punho. É bom? Eu vou fazer isso aqui? Não concorda aqui, não? Então, agora a gente vai mostrar como que vocês vão fazer esse atendimento. A gente teve a oportunidade de vivenciar aqui cenários de simulação realística e cenários de habilidades. Tem uma treta de luta da delegação alemã que se acidentou ali na sala do lado. Vou lá, vou lá. Vou lá, vou lá, vou lá. O meu braço! Tem alguma parte da estimulador? Vai colar primeiro. Olha. Olha. Esse remédio não deu certo não, hein? Ô, doutora. Ô, doutora. Já estão pegando as coisas que a gente precisa de mais gente aqui. A pasta. Tudo bem? Tudo bem? 3, 2, 1, vai. A oportunidade que a gente tem pra poder treinar e ali errar e acertar. Então a gente tem que fazer o máximo. Dá um pouquinho de medo, né? É o mundo inteiro assistindo aquilo ali, é o mundo inteiro na expectativa e a qualquer momento você tem que entrar ali em campo. Acho que todo mundo é ato, é só treinar. É importante ressaltar também que o voluntário vai incorporar conhecimento, vai dar experiência a ele e ele sem dúvida alguma vai carregar essa experiência pra sua vida profissional. O seu nome é Serrat. Opa, tá vendo? Você consegue botar a Policlínica lá no quadro pra gente? Bom, a outra grande estrutura dentro de serviços médicos do Rio 2016 é a Policlínica. O que é essa Policlínica na realidade? Ela é uma estrutura médica de 3.500 metros quadrados montada dentro da Vila Olímpica. Na realidade, ele é o principal provedor de serviços médicos aos atletas, principalmente. O período de operação é de 18 do 7 a 21 do 9, computando aí o período pré-olímpico e o período pré-paraolímpico. O horário de funcionamento funciona de 7 da manhã às 23 horas, com vários turnos de trabalho. E a gente tem... Isso é uma fotografia já antiga de lá. Aí vocês veem o Marcelo, que vai ser o diretor médico da Policlínica, e a Tatiana, que é uma enfermeira diplomada, que vai ser assistente do Marcelo dentro da Policlínica. E serviços oferecidos. Serviço de emergência, com dois leitos vermelhos equipados para suporte de UTI, quatro leitos de observação, sala de isolamento, sala de pequenos procedimentos, duas ambulâncias no local, farmácia para dispensação de medicamento, não só para quem for atendido na Policlínica, mas para todos os atletas ou oficiais que forem residentes da Vila Olímpica e que tiverem necessidade de algum tipo de medicamento. Serviço de fisioterapia, com crioterapia, com a parte toda de recuperação, um laboratório para fazer uma bioquímica básica, quatro consultórios de medicina esportiva, consultórios de especialidade em otorrino, gastro, dermatogineco, urologista, cardio, enfim... A odontologia, com oito consultórios, laboratório de próteses, imagem e rastreio de saúde bucal. É um programa desenvolvido também de saúde bucal dos atletas durante os jogos pela Comissão Médica do Comitê Olímpico. São três consultórios de oftalmologia também e que vão estar aptos para fazer refração, dispensação de óculos, lentes de contato. Serviço de podologia que vai ser realizado. É uma parceria que a gente fez com uma empresa alemã chamada Bauerfeind. Profissionais da Bauerfeind vão estar nos ajudando nisso aí. Equipe de primeiros socorros com mobilidade para chegar nos apartamentos, caso haja necessidade. E um parque de imagem com dois aparelhos de ressonância magnética, um de 1.5 e um de 1.3. Vamos ter raio-x e ultrassom também, basicamente para a ultrassonografia musculoesquelética. Na realidade, dando suporte a essa policlínica, nós temos uma rede de hospitais de referência. Esses hospitais de referência estão designados de acordo com cada cliente. Isso é uma exigência do Comitê Olímpico Internacional nos faz. Então, um hospital designado para ser o Hospital dos Atletas, um hospital para ser designado a Família Olímpica, o outro de Mídia, Força de Trabalho e de Público Espectador. Vamos estar trabalhando também, gente, com um pool mais ou menos de 146 ambulâncias fornecidas pelo Ministério da Saúde, que vão ser operadas pela Secretaria Estadual de Saúde. Essas ambulâncias vão estar distribuídas em todos aqueles clusters, em todas aquelas venas que mostramos anteriormente, para que, havendo necessidade de uma remoção imediata, isso possa ser feito com bastante qualidade e bastante presteza, ou indo para a policlínica, ou indo para um desses hospitais de referência. As estatísticas de atendimento. O que nós tivemos de atendimento ao longo, sobretudo nos Jogos de Londres? Vocês vejam que o número de pessoas, e a percentagem desses atendimentos, ele é bastante significativo. E aqui a gente tem essa divisão por atletas, oficiais de equipe, oficiais técnicos, imprensa e boardquest, workforce, workforce contratados, espectadores, e dando um total desses atendimentos, vocês vejam como a estrutura é bastante utilizada. Aqui vocês têm uma ideia de como esse parque de imagem, a nível da policlínica também, ele é bastante utilizado. Vocês vejam aí que esses números são bastante grandes. E ali a gente conseguiu ter algum desses números por sistemas. O que foi feito de queixa cardiovascular, dental, dermatológica, para a gente ter uma ideia também. E isso é feito, isso vai ser esses números, essa data toda, todos esses dados, eles vão ser computados, dessa vez de uma maneira um pouquinho mais seletiva. Pela primeira vez a gente vai estar utilizando, num ambiente olímpico, um prontuário eletrônico. Esse prontuário eletrônico foi desenvolvido pela GE. O Comitê Olímpico Americano já vem usando esse prontuário. E esse prontuário, na realidade, é para que a gente possa ter, principalmente durante os jogos, um histórico desses atletas, que eventualmente podem ser atendidos em pontos diferentes. E para que a gente possa ter uma geração de relatórios imediato, para que a gente possa estar alimentando a Comissão Médica do Comitê Olímpico Internacional com esses dados durante a competição. vão estar dados importantes também de saúde pública, aquelas doenças de notificação compulsória, que a vigilância sanitária epidemiológica nos obriga a fazer. Isso foi feito durante a Copa do Mundo e vai ser repetido durante os Jogos Olímpicos. E, na realidade, era isso que eu tinha para trazer para vocês. A gente está trabalhando bastante duro, já viemos trabalhando nisso há algum tempo. Eu tenho a certeza de que nós vamos conseguir fazer uns grandes jogos. O momento que a gente vive é um momento de muita instabilidade, de muitas incertezas, mas o esporte sempre triunfou. Essa é a verdade. E nós, nessa missão, temos a obrigação de ser catalisador dessas pessoas. E, sem dúvida alguma, esses jogos vão ser feitos por pessoas para pessoas. Eu costumo dizer que os Jogos Olímpicos são muito mais do que uma meia dúzia de garotos e garotas com talento esportivo em busca de medalha de ouro e em busca de fortuna. Eu costumo dizer que os Jogos são a oportunidade que a gente tem de celebrar a humanidade. E, sem dúvida alguma, eu fico muito satisfeito de ver alguns dos meus colegas sentados aqui que vão participar desses Jogos. E, sem dúvida alguma, a gente vai ter uma história muito bacana, muito bonita para contar. Muito obrigado pela oportunidade, Pagura. Muito obrigado, Grangeiro. Mostra a magnitude do trabalho, excepcional de muitos anos. E nós temos certeza que, do ponto de vista da parte médica, nós vamos estar muito bem, muito tranquilos com o seu comando, né, se Deus quiser.